Guardando, ó, encontrou o dispositivo e colocou o dispositivo no modo boot ROM ou B-ROM. Aprenda a colocar o seu smartphone MediaTek no modo B-ROM de forma rápida e simples para você poder tirar conta Google e até conta Mi com um clique. Opa, Cristiano Alza aqui e colocar aparelho MediaTek no modo Brom ou B-ROM é necessário para poder tirar conta Google e também conta Mi. E colocá-lo nesse modo pode ser chato e demorar um pouco, principalmente se ele for Samsung no novo patch de segurança. Por esse motivo eu fiz esse tutorial para você colocar o seu aparelho no modo B-ROM ou B-ROM sem precisar abrir o aparelho sem eu. Mas antes eu já te convido a estar comigo aqui toda semana porque eu trago conteúdo para te ajudar em algum procedimento de assistência técnica. Por isso já se inscreve no canal e deixa o like porque assim eu posso me guiar nos novos conteúdos como esse. Agora vem comigo, vamos para o vídeo. Então nós vamos instalar um programa que vai colocar os seus aparelhos MTK no modo B-ROM. Então independente do modelo ele pode ser um Samsung e nesse caso eu vou usar com você um A10S para você colocar no modo B-ROM para que você retire a conta Google. E nós vamos fazer isso tudo aqui com apenas um clique, a retirada de conta Google depois que nós colocarmos o aparelho no modo B-ROM. E para isso o programa que nós vamos usar para você fazer esse procedimento vai ser Chimera Installer. Eu vou deixar o link na descrição, vou chamar aqui o navegador, Chimera Tool é a ferramenta. Você vai baixar essa ferramenta lá na guia baixar. Depois que baixar nós vamos registrar porque você precisa ter um login, um usuário e senha. Mas fica tranquilo que não paga nada para fazer esse registro. Você não está comprando a ativação, você só está registrando a ativação. Então você vai precisar acessar o link que eu te mandei da ferramenta e acessa o seu e-mail, a sua caixa de entrada, porque a nossa ativação vai chegar lá. Eu começo baixando Chimera Tool, a ferramenta, a última versão. Está baixando. Eu já tenho ela inclusive aqui na minha área de trabalho, só para te mostrar, já está aí. Feito isso, nós vamos agora registrar. Vamos registrar. Nome do usuário, você coloca o nome do seu usuário aí que você colocar. Então eu vou colocar, colocar modo Brom. Colocar modo Brom. É o nome do usuário que eu vou colocar. Endereço de e-mail, você coloca o seu endereço de e-mail, o idioma. E aí coloca os caracteres. Aceito os termos. É só confirmar. Colocar modo Brom é usuário. É importante você salvar isso aqui, né? Para que você não esqueça, mas vai chegar no seu meio o número do usuário. Fica tranquilo. Criar conta. A conta foi criada e enviamos o e-mail. Então, na sua caixa de entrada, no seu e-mail, já chegou aqui. Ativação de conta. Querido, olha o nome. Colocar modo Brom. Eu só vou confirmar. Colocar modo Brom. É isso mesmo. Porque aqui aparece a primeira letra maiúscula. É porque, no caso, ele reconhece como nome próprio. Mas é isso mesmo. Então, é com letra minúscula ou com letra maiúscula, conforme você cadastrou. Link de ativação. Você clica no link de ativação. E aí você cria a sua palavra PES. Ou a sua senha. Então, cria a sua senha aí. Pronto. Coloquei minha palavra PES. E aí, ativei. Pronto. Aqui, se você quiser salvar, você coloca o nome do usuário e tal. Pronto. Consegui. Feito isso, não precisamos mais aqui do nosso navegador. Vou minimizar. Vou instalar o quimera ou chimera, né? Qual a pronúncia que você quiser pronunciar aí. Aceita. Next. Aqui, na instalação, escolha Custom. Instalação personalizada. Lembrando que você pode mudar o idioma aqui, ó. De inglês para português, tá bom? Então, fica tranquilo que você pode mudar o idioma aqui. Só voltando aqui um pouquinho. Então, aceita. Marcou. Seguinte. Instalação personalizada. Seguinte. O que você vai instalar aqui que é importante? Os drivers dos aparelhos que você pretende trabalhar. Então, vou trabalhar. Smart Card. Você precisa, porque isso é da ferramenta, tá? Você precisa desse driver aqui. Vamos instalar também Samsung Driver, que eu estou usando o aparelho Samsung. MediaTek Drivers. Eu vou desmarcar Blackberry. Qualcomm. Porque o foco meu é colocar somente os aparelhos que são processadores MTK com essa ferramenta aqui. Então, eu separei e marquei somente essas opções aí. Depois, na configuração do programa, você pode instalar mais drives, como Motorola, LG, dentre outros aí. Não tem problema algum. Agora é aguardar o processo. Para andar bem rapidinho, por isso que eu estou fazendo assim. Instalação terminada agora. Você pode desmarcar os logs de alterações. Executar Chimera para acabar. O link já foi colocado na área de trabalho. Agora aqui, você vai fazer o login com o seu usuário e a sua senha. E selecione o idioma português para facilitar a sua compreensão aí. Então, eu vou colar o meu usuário e a minha senha aqui. Login automático. Login. É enviado um código para o seu e-mail. Você vai lá no seu e-mail e pega esse código. Pronto. Ok. Está aí. Algumas configurações iniciais. Você aceita. Depois que você logar e fizer as configurações iniciais que ele pediu, aí você vai ficar nessa tela. Vai permanecer nessa tela. E aqui o meu aparelho está conectado. E eu quero te mostrar como está o aparelho aqui. O aparelho está pedindo a conta Google. Olha só. Foi feita uma tentativa. Eu vou desligar esse aparelho. Porque eu quero que a ferramenta coloque o aparelho no modo B-ROM. Então, eu vou simplesmente desligar. Depois que eu desliguei, vou conectar o meu aparelho. Vou tentar fazer uma leitura. Para encontrar o dispositivo. Change to boot ROM. E aqui você escolhe. Please select o modo que você quer mudar ou fazer o switch dele. Então, eu quero MTK Boot ROM. Que é Boot ROM. Ou B-ROM que nós falamos. Ele vai fazer essa mudança de forma automática. Guardando. Guardando. Encontrou o dispositivo. E colocou o dispositivo no modo Boot ROM ou B-ROM. E agora, eu vou te mostrar já aqui. Vou abrir um pouquinho mais. O programa. Que é o MTK Universal Tool. MediaTek Universal Tools. Então, eu vou abrir. Os dois estão aqui. A janela é grande. Mas, dá para mostrar aqui. O máximo possível. Aqui os dois aparelhos. Então, você está vendo aqui. Samsung Galaxy A10. A Chimera também está aqui. Aqui eu vou marcar. AirAce FRP Samsung. E vou clicar em Start. Como a Chimera capturou essa porta. Está com ele preso. O que eu vou fazer? Eu agora, simplesmente, vou fechar a Chimera. Quando eu fecho, olha só. O programa captura a porta. E encontra o aparelho no modo B-ROM. E a retirada de conta Google é feita. AirAce FRP Samsung. Eu estou com A10. E o processo é feito. Agora, eu vou ligar o aparelho. Tirei o cabo. Conectei de novo. E agora, eu vou forçar o aparelho a ligar. Talvez seja necessário você segurar e pressionar o volume para baixo e Power. Caso ele não inicialize. Mas, eu fiquei pressionando Power. Ele ligou. Iniciando. Iniciar. Próximo, né? Fazer as configurações iniciais. E aqui, olha. No caso, a conexão com Wi-Fi, ele já aparece para mim a opção de pular. Quando ele está bloqueado com a conta Google, ele não aparece essa opção. Então, nesse caso, nós sabemos que a conta Google foi retirada com sucesso. O nosso serviço aí de retirada de conta Google foi feita com isso. E eu me lembrei de um detalhe muito importante para te falar. Mas, antes disso, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal. Porque meu objetivo é trazer conteúdo que vão resolver verdadeiramente algum problema seu relacionado à manutenção do smartphone. E deixa o like, porque com isso eu sei qual conteúdo devo produzir mais. E agora, quero te dizer, para não se esquecer, que tudo depende dos drives. E tem esse outro vídeo aqui, onde eu explico a instalação passo a passo dos drives. Então, se o seu não deu certo, ou se você não sabe como fazer, clica nesse outro vídeo aqui. Fica com Deus. Até o próximo vídeo e... Aquele abraço! Aquele abraço!